Oswaldo da Costa, um dos principais aliados de Aécio Neves na época em que era governador de Minas Gerais, é apontado como operador do esquema de propina na construção da cidade administrativa, a sede do governo mineiro. O empresário leva uma vida de luxo. Empresário bem-sucedido, dono de um poderoso grupo empresarial, colecionador de carros de luxo. Oswaldo Borges da Costa Filho é amigo pessoal do senador Aécio Neves do PSDB. Oswaldinho, como é conhecido, caiu no radar da Operação Lava Jato. Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, afirmou em delação premiada que Oswaldinho era quem definia como seriam os repasses de dinheiro no esquema de corrupção montado durante as obras da cidade administrativa, atual sede do governo de Minas Gerais. Ainda de acordo com o delator da Odebrecht, Aécio tinha conhecimento da fraude e o percentual da propina era de cerca de 3% sobre o total dos contratos. O relatório da Polícia Federal revela que uma pessoa identificada como Mineirinho recebeu 15 milhões de reais da construtora. Neste mesmo documento, existe a menção à sigla OSW, que segundo a PF, seria Oswaldo. A proximidade entre Aécio e Oswaldo vai além da amizade. Oswaldinho é genro do padrasto de Aécio, um banqueiro falecido em 2008. Quando Aécio foi eleito governador pela primeira vez em 2002, Oswaldo passou a ser um dos principais nomes da gestão tucana em Minas. Na posse do segundo mandato, o governador desfilou em um Rolls Royce da coleção do empresário. Aécio nomeou Oswaldinho presidente da Codemig, uma das estatais mais poderosas do estado. No cargo por 11 anos, Oswaldinho ficou à frente de obras caras e importantes. Entre elas, a Linha Verde, corredor que liga o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional de Confins, o Expo Minas, o maior centro de exposições da capital, um aeroporto industrial na Grande BH, orçado em 18 milhões de reais, que foi inaugurado, mas até hoje está fechado, e também a cidade administrativa, sede do governo mineiro. Em nota, a assessoria de imprensa de Aécio Neves informou que Oswaldo Costa atuou formalmente na busca de apoio para campanhas do PSDB, como é de amplo conhecimento público. Já o advogado de Oswaldo não quis se manifestar.